Por que os ataques de negação de serviço crescem tanto no Brasil e no mundo? Eu acredito que hoje, com a facilidade de você criar um ataque na nuvem ou diretamente em determinados sites, hoje é muito fácil, muito simples você fazer um ataque de negação de serviço. Então você contrata alguns pacotes na própria internet para você fazer. Então se você quiser direcionar um ataque para qualquer site ou para qualquer instituição, seja ela pequena ou grande, facilmente você consegue fazer isso através da internet. Os bancos são um grande alvo desses ataques de negação de serviço, que na maioria das vezes dão mais dor de cabeça do que efetivamente causam estragos. Por que? Na verdade, o ataque do DDoS, de qualquer forma, a intenção dele é deixar o sistema indisponível. Só que a gente tem que caracterizar vários tipos de ataques. Tem um ataque que pode ser um ataque volumétrico, que ele quer deixar somente disponível o site e encher o tubo de internet. Porém, tem outros tipos de ataques, são ataques muito mais sofisticados hoje em dia, que vão atrás da sua aplicação. Eles querem fazer consumir mais CPU, mais memória. E aí a ideia que a gente tem, nós do F5, a ideia é que a gente tem uma solução híbrida, que você tem uma solução dentro de casa e que no momento de ataque, realmente, você consiga virar isso para uma solução na nuvem, que aí ele não vai encher o seu tubo de internet ou mesmo suas aplicações. A gente vai conseguir proteger isso tudo na nuvem. Como é que funciona essa solução da F5? Então, a ideia que a gente tem hoje, a gente tem a F5 que tem caixas bastante robustas para fazer essa proteção dentro do seu data center. Então, toda a parte de proteção, tanto da aplicação como a parte de DDoS volumétrico, a gente consegue fazer com essas caixas. E a partir do momento que esse tráfego tem algum perfil diferente, posso dizer assim, a gente pode estar virando para a nuvem. A gente pode ser tanto manual como automático. E o legal disso é que você vai ter um único integrador, porque ao invés de você ligar para uma operadora, ou ligar para um 0800, vai ligar direto no nosso SOC e a gente consegue já automaticamente o pessoal de nível 2 fazer já a atuação em cima do site. O legal é que assim, qual é o indisponível? Qual é o tempo que você pode ficar disponível? Então, isso é muito importante, é você ter um SLA, uma garantia de que você vai conseguir, por esse teu parceiro, conseguir um SLA bastante agressivo. Nesse mundo de transformação digital, qual é o papel da segurança da informação? É fundamental. Acho que hoje, seja uma pequena empresa, uma fintech, uma startup, ou seja um grande banco, a tecnologia de informação hoje, no mercado financeiro principalmente, é importantíssima. A gente fala que seguro é a mesma coisa que você comprar o dedos. É um produto que você vai comprar para não usar. Porém, para a tecnologia de informação, hoje, se você não tem algum tipo de proteção nesse sentido, para tudo. Você aí fica sem sistema, sem operação. E a questão da marca, credibilidade, disponibilidade, compromete bastante. As novas tecnologias, elas vão ser usadas também pelos hackers, por exemplo, inteligência artificial, a gente está falando dos blockchains. Então, os hackers estão atentos a esse novo momento? Com certeza. Hoje, eu acredito que bancos, financeiras, todos eles contratam esses hackers, porque eles conhecem tanto quanto qualquer especialista no mercado financeiro da área de segurança. Então, é importantíssimo a gente conhecer também esse outro lado. Obrigado. Obrigado.